Voltamos com a nossa segunda parte da aula de português. Então, dando continuidade na disciplina de língua portuguesa, vamos falar sobre a sílaba tônica, que está na página 87. Página 87, nós vamos trabalhar a sílaba tônica. Agora, professora, o que é uma sílaba tônica? Quando nós pronunciamos as palavras que saem da nossa boca, nós pronunciamos as sílabas que podem ser fortes ou podem ser fracas. E a sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra. Então, toda palavra que nós pronunciamos tem uma sílaba tônica. Quer dizer, tem uma sílaba ali que é mais forte. Vocês sabiam que para eu identificar uma sílaba tônica de uma palavra, é necessário que eu pronuncie esta palavra e ouça essa pronúncia, tá? Vou dar uma dica para vocês. Quando a gente quer identificar qual é a sílaba mais forte de uma palavra, e esta palavra não tem acento nenhum, sabe como que eu faço para identificar? Eu chamo essa palavra. Como assim, professora? Chama a palavra? Isso mesmo. Quando eu vou na casa de alguém, lá no portão, eu vou bater no portão e eu chamo. José! Você está aí? José! Então, eu estou chamando pelo José. E quando eu chamo pelo José, eu consigo identificar o som mais forte na palavra José. Qual que é mais forte? É o Zé. Olha José! Olha a pronúncia do Zé! Saiu mais forte, não saiu? Bom, assim eu vou fazer também com as palavras que não têm acento. Por quê? Porque as palavras que já têm um acento, já significa que aquela sílaba que tem um acento, é a sílaba mais forte. Mas as palavras que não têm acento, é necessário que eu descubra. E para eu descobrir a palavrinha, a sílaba mais forte daquela palavra, eu vou chamar aquela palavra. Então, a professora vai escrever aqui a palavra nariz. Olha, nariz. Eu não sei, professora, qual é a sílaba tônica da palavra nariz. Então, eu vou chamar o nariz. Vamos chamar? Nariz! Nariz! Cadê você, nariz? Qual foi o som mais forte? Foi o som do riz. Está vendo? Então, o riz é a sílaba tônica, tá? Porque é a sílaba mais forte. Professora, e quando é uma palavra que tem acento? Vou escrever aqui o nome de uma palavra que já tem acento. Olha só. É... Máquina. Ó. Máquina. Fica fácil de eu identificar. Então, todas as palavras que tem um acento, aquela sílaba que tem um acento é a sílaba mais forte. Então, quando eu chamo, ó, máquina, máquina, então eu pronuncio o má mais forte, tá? Então, palavras que tem acento, é fácil de eu identificar qual é a sílaba tônica. A sílaba tônica é aquela sílaba que já tem um acento. Mas, nas palavras que não tem acento, eu preciso chamar palavra, tá? Para eu identificar qual é o som mais forte. Na classificação da sílaba tônica, existem três tipos de classificações. Que é, oxítona, quando a última sílaba, ela é mais forte. Então, quando a última sílaba é mais forte, nós classificamos aquela sílaba tônica de oxítona. Vamos dar o exemplo aqui de algumas palavras que são oxítonas. Como? Quando eu falo quintal, ó. Quintal. Vamos chamar quintal? Porque quintal não tem acento. Então, se não tem acento, eu pronunciei quintal, mas eu não consegui identificar qual é a sílaba mais forte. Então, eu vou chamar quintal. Olha a dica. Quintal. Quintal. Qual foi a sílaba mais forte? Foi a sílaba tal, ó. Tal. Então, ela é chamada de oxítona. Por quê? Porque a última sílaba é a mais forte. É a sílaba tônica, né? É classificada aqui em oxítona. Vamos pensar em outra palavrinha agora. Vou colocar outra palavrinha aqui, ó. Jabuti. Não tem acento também. Jabuti não tem acento. Se não tem acento, eu vou chamar pelo jabuti. Vamos chamar? Jabuti. Ó, jabuti. Qual que é a sílaba mais forte? É o ti. Ti é a sílaba mais forte. Então, o ti é uma sílaba tônica. E na sua classificação, ela é a oxítona. Por quê? Porque a última sílaba é a mais forte. Certinho? Vou escrever umas palavras aqui agora que tem acento, ó. Ma-ré. Ficou fácil, não ficou? Por quê? Porque o acento aqui está na última sílaba. E se a palavra já está acentuada, quer dizer que o ré é a sílaba mais forte e a sua classificação é oxítona. Então, quando eu falo maré, o ré é mais forte. Beleza? Conseguiram compreender aí o que é sílaba tônica? Professora, a sílaba tônica é a sílaba que tem o som mais forte quando eu pronuncio uma palavra. Beleza? Até aí. Nós temos a classificação das sílabas tônicas. Primeira classificação aqui é a oxítonas, que são as sílabas mais fortes. É a última sílaba. Bom, vamos agora ver qual é a outra classificação da sílaba tônica. A outra classificação da sílaba tônica é a paroxítonas. Paroxítona quer dizer que a penúltima sílaba é a mais forte. Então, quando a penúltima sílaba for a mais forte, nós classificamos ela de paroxítona. Vamos ver, então, algumas palavras que são paroxítonas. Vou escrever aqui a palavra caderno. Caderno, ó. Caderno. Professora, caderno não tem acento. Então, qual é a dica que a professora deu? A professora deu a dica pra chamar o caderno. Vamos chamar o caderno? Caderno. Caderno. Qual que é a sílaba mais forte? É o der. Então, ela é classificada em paroxítona por quê? Porque a penúltima sílaba é a mais forte. Então, quando a gente vai contar aqui na classificação, nós chamamos aqui, ó, primeira, última sílaba, penúltima sílaba. Nós chamamos assim, tá? Última, penúltima. Vamos pensar em outra palavrinha aqui, que seja paroxítona. Vou escrever outra palavra, tá bom? Ó, uma outra que não tem acento. Esquina. Esquina. Professora, não tem acento. Como é que eu faço pra saber qual é a sílaba tônica desta palavra esquina? Vou chamar a palavra, então vamos chamar, ó, esquina, esquina. Qual é o som mais forte? É o som do que. Então, aqui, eu também tenho aqui a penúltima sílaba. É a mais forte. Por ser a penúltima, nós chamamos de paroxítona, tá? Vamos agora pensar numa palavra que tenha acento. Palácio. Vamos escrever palácio. Tá fácil, professora, porque palácio já tem um acento aí. E toda a sílaba que tem um acento é naquela sílaba que é a tônica, que é considerada a sílaba mais forte. Então, quando eu falo palácio, o lá é o som mais forte. Então, aqui é a penúltima sílaba. Eu chamo de paroxítona. Então, aqui eu tenho caderno, esquina, palácio. São palavras paroxítonas. Vamos para outra classificação da sílaba tônica. Nós temos aqui a proparoxítonas, quer dizer que a antepenúltima sílaba é a mais forte, tá? Então, na sílaba tônica, ela tem três classificações. Oxítona, que é a última sílaba, paroxítona é a penúltima sílaba e a proparoxítona, que é a antepenúltima sílaba, que é a mais forte. Vamos pensar em uma palavra que seja proparoxítona. Olha só. Vou escrever aqui. Lágrima. Lágrima. Professora, essa tá fácil. Por quê? Porque essa daqui já vem com um acento. Então, eu já sei que o lá é a sílaba mais forte e ela é classificada em proparoxítona, por quê? Porque é a antepenúltima sílaba. Vamos pensar em o simpático. Ó, simpático. Também tem acento no pá, então fica fácil de eu saber que a sílaba tônica é o pá. E por ser a antepenúltima sílaba, é classificado em proparoxítonas, dando uma dica para vocês. Toda palavra que é proparoxítona tem acento. Então, toda palavrinha que é proparoxítona vai ter acento. Então, vai ser fácil de vocês identificar qual é a sílaba tônica de uma palavra que é proparoxítona. Por quê? Porque ela vai vir com o acento já prontinho, tá bom? Então, proparoxítona é a sílaba mais forte, é a antepenúltima sílaba. Lágrima, o lá, simpático, o pá. Certinho, então? Então, vamos relembrar aí sobre a sílaba oxítona, é quando é a última sílaba, é a mais forte. Como? Quando eu falo mulher, mulher não tem acento. Como que eu faço pra saber qual é a sílaba tônica da palavra mulher? Vou chamar mulher, mulher. Qual que o som que saiu mais forte foi o ler? Então, aqui eu sei que é a última sílaba. Então, ela é oxítona, tá? Oxítona, a sua classificação da sílaba tônica, que é a sílaba mais forte, porque mulher é o ler e é a última sílaba. Quando eu falo princesa, também não tem acento. Como que eu faço pra adivinhar uma palavra que não tem acento? Hum, eu vou chamar a palavra princesa, princesa. Qual é o som que saiu mais forte? É o som do C. Então, eu sei aqui que a penúltima sílaba é a mais forte. Se é a penúltima, a sua classificação é qual? Paroxítona. Vou escrever aqui, paroxítona. Agora, vamos para a palavra ônibus. Quando eu falo ônibus, ó, já estou vendo aqui o quê? Um acento. Se tem acento, eu já sei que é uma palavra o quê? Proparoxítona. Por quê? Porque está na antepenúltima sílaba. Então, vamos escrever aqui, ó. Proparoxítona. Beleza? Bom, agora nós vamos fazer a leitura aí da página 87. Sílaba tônica. Sílaba tônica. Leia o texto abaixo. O que Marina quer de aniversário? O que Marina quer de aniversário? Um buquê de flores e um colar de pérolas de todas as cores. Quem fez esse texto foi Sérgio Caparelli. Preste atenção no modo como as palavras são pronunciadas. Você já percebeu que pronunciamos uma sílaba com mais força do que a outra? Sim. Então, a gente percebe que quando a gente fala uma palavra, uma sílaba é mais forte que a outra, tá? Como? Como a palavra pérola, o pé é mais forte. Olha o acento aqui no E. Marina. Quando eu falo Marina, qual som é mais forte? Ó, vamos chamar Marina? Marina. Marina. O ri é mais forte. Quando eu falo buquê, já tem o acento aqui, ó. Então, eu já sei que o que é mais forte. Essa sílaba mais forte chamamos de sílaba tônica. A sílaba tônica pode aparecer em posições diferentes dentro de uma palavra. Veja. Quando a sílaba tônica é a última sílaba da palavra, dizemos que a palavra é oxítona, como maré. Ó o ré aqui, tá? A sua classificação aqui da sílaba mais forte é oxítona. Quando a sílaba tônica é a penúltima sílaba da palavra, dizemos que a palavra é paroxítona. Formega. Ó o mi é mais forte. Quando a sílaba tônica é a antepenúltima sílaba da palavra, dizemos que a palavra é proparoxítona, como árvore. Já tem um acento aqui, ó. Ar é a antepenúltima sílaba que é a mais forte e sua classificação é proparoxítona, tá? Toda palavra proparoxítona é acentuada, como a professora informou. O livro também trouxe a dica que só existe palavras proparoxítonas acentuadas. E essas palavras são acentuadas na antepenúltima sílaba, que é a mais forte. Bom, vocês irão responder somente a página 88, tá? Então, só a 88 que vocês irão responder agora. Beleza, então? Então, vamos praticar. Página 88, de número 1 ao 3. Só essa página. Próxima aula de produção de texto. Pega o livro de produção de texto pra gente trabalhar ele. Tchau, tchau. E aí